Vamos acender o candeeiro, clarear este terreiro e alegrar o coração O padre vai chamar o sofoneiro, que casa de porrozeiro, de quem tem animação Pega o telefone das meninas, bota e cai na lamparina, quero o rio do herão Depois que inventar a luz elétrica, agora inventar o apagão Pode desligar essa molecha que o porro só presta na base do lanteão por mim Pode desligar essa molecha que o porro só presta na base do lanteão Vamos acender o candeeiro, clarear este terreiro e alegrar o coração O padre vai chamar o sofoneiro, que casa de porrozeiro, de quem tem animação Pega o telefone das meninas, bota e cai na lamparina, quero ver o poeirão Depois que inventar a luz elétrica, agora inventar o apagão Pode desligar essa molecha que o porro só presta na base do lanteão por mim Pode desligar essa molecha que o porro só presta na base do lanteão Bota gás no lapião, meu benzinho pra clarear Meu benzinho pra lumiar, meu benzinho teu coração Bota gás no lapião, meu benzinho pra clarear Meu benzinho pra clarear, meu benzinho teu coração E agora vamos chamar os nossos amigos da banda Rastabé Simbora, trio Sabiá Vamos acender o candeeiro, clarear este terreiro e alegrar o coração O padre vai chamar o sofoneiro, que casa de porrozeiro, tem que ter animação Pega o telefone das meninas, bota e cai na lamparina, quero ver o poeirão Depois que inventar a luz elétrica, agora inventar o apagão Pode desligar essa molecha que o porro só presta na base do lanteão por mim Pode desligar essa molecha que o porro só presta na base do lanteão Vamos acender o candeeiro, clarear este terreiro e alegrar o coração O padre vai chamar o sofoneiro, que casa de porrozeiro, tem que ter animação Pega o telefone das meninas, bota e cai na lamparina, quero ver o poeirão Depois que inventar a luz elétrica, agora inventar o apagão Pode desligar essa molecha que o porro só presta na base do lanteão por mim Pode desligar essa molecha que o porro só presta na base do lanteão Bota gajo no lapeão, meu bensinho pra clarear, meu bensinho pra nomear, meu bensinho teu coração Bota gajo lampião, meu bensinho pra clarear, meu bensinho pra nomear, meu bensinho teu coração Simbora, sabia, pode botar gás aí nesse campeão, hein, garoto Que vai mais 30 anos aí, simbora